O que é? Agora eu vim convidado para participar O que é que eu vou pegar? Vocês estão enganando! Vocês tragam tudo! Olha ela! Vocês estão enganando! Vocês estão enganando todo mundo, né? Achei vocês! Ei, rapaz! Pessoal, eles não são o que estão acontecendo aqui! Eu não! Rapaz! Mas vocês não são o que estão acontecendo aqui vocês são! Vocês são os que tutadeiros! Não! É! Vocês que têm um lugar para eles! Eles só precisam de mini tampinhas! Eles querem um lugar para poder colocar os ovos deles! Eu vou chamar os meus amigos! Os pais! Eu sou a cita! Eu vou chamar! Preciso de ajuda, pessoal! Venham! Só assim, caça pequeno! Tem que chico, cunha! Tem que sofrimento! Vamos não bater no mosquito do momento! Tô! É sem metralha adoração! A, 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 a... Agachar água eu vou tampar! A, 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 a... Não vai pra mim se eu vou passar! A, 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 a... Obrigado.